Lado, lado, lado leste, lado leste Nervoso, nervoso, nervoso Final de semana chegando, o bicho pegando Vou pro rolê com meus mano, vou marolando Eu sei que o clima tá sinistro, polícia versus bandido Mas eu quero curtir, não tô nem aí Já trobei com os meus parceiros, tamo no movimento Aí que você nota, o cheiro da marola que vem com o vento a todo momento Na mão tem uma lata, e volta várias gatas Mas ainda você sente falta, daquele moleque da hora Que perdeu sua vida e só deixou história Aí o DJ toca, o som que apavora Que te faz lembrar de alguém, familiar e amigo também Aí é foda, nessa culpa onde chora Saudade e agonia e revolta O que dói saber, com o tempo não pare e nem volta Aí é foda, nessa culpa onde chora Saudade e agonia e revolta O que dói saber, com o tempo não pare e nem volta Aí é foda, aí é foda Final de semana chegando, o bicho pegando Vou pro rolê com meus mano, vou marolando Eu sei que o clima tá sinistro, polícia versus bandido Mas eu quero curtir, não tô nem aí Já trobei com os meus parceiros, tamo no movimento Aí que você nota, o cheiro da marola que vem com o vento a todo momento Na mão tem uma lata, em volta várias gatas Mas ainda você sente falta, daquele moleque da hora Que perdeu sua vida e só deixou história Aí o DJ toca, o som que apavora Que te faz lembrar de alguém, familiar e amigo também Aí é foda, nessa culpa onde chora São os ingratos não lembrando de alguém O que dói saber, com o tempo não pare e nem volta Aí é foda, aí é foda Ai, 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 ai Que saudade, que saudade, que saudade Hoje eu tenho, de todos neguinho Amigos, companheiro e irmão Aí é foda Aí é foda Aí é foda Música 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 Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão ZikaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado? Música 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 Obrigado.